Tem um livro muito famoso aí, o Lean Startup, né? Você quer falar um pouquinho dele aí pra galera? Esse livro, galera, se você tá trabalhando aí com alguma iniciativa de empreendedorismo, de criar o seu próprio negócio, ou de criar algum produto, ou se você tá trabalhando com gestão ágil mesmo, esse é um daqueles livros que eu super recomendo que você leia, né? A gente sabe de que esse livro, ele tem uma capacidade muito legal de te mostrar como os empreendedores atuais, das maiores startups aí do mundo, utilizam esse método Lean. Esses caras, por exemplo, são empresas menores, que eles têm que colocar no ar seus produtos com um produto mínimo viável, né? O famoso MVP, de uma maneira rápida. Eles têm um investimento anjo, normalmente. Então, eles têm que fazer essa coisa sair do papel rapidinho. E existe um meio de você pensar a cultura numa startup, o meio de você produzir, que tem tudo a ver com a gestão ágil. Eu acho que o principal é você aprender que lá nesse Lean Startup, você vai tirar uma ideia, você vai construir esse produto, você vai medir, você vai obter dados, você vai ter aprendizado. Ele fala muito desse ciclo. Na ideação, lá, tem uma conexão que você pode aplicar isso com o design thinking. Mas acho que o fluxo principal da visão que o livro te dá é essa coisa de você ter uma ideia, construir, medir um produto, colocar ele na rua, obter feedback, levar porrada, arrumar o que precisa. Mas sempre de olho naquilo que o seu cliente está precisando e sempre de olho naquilo que você pode melhorar, desperdícios que você pode evitar e coisa e tal. Então, é um livro bacana. Recomendo que vocês leiam. É básico para quem está empreendendo.